Bom Barum, 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 Barum 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 Se fosse tão fácil eu juro que eu mudaria minha cara todo dia pra ficar diferente Inventaria uma nova melodia pra te ver sempre contente Se fosse tão fácil eu juntaria meu passado e meu futuro e te daria de presente E todo livro de romances seria sobre a gente Se fosse tão ruim assim te deixaria tchau lá pra frente E falaria que eu gosto mais de bicho do que gente Eu não aguentaria ficar ausente Mudar de vida tão de repente Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom eu minto Não quero te perder Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom eu minto Não quero te perder Não quero dividir você Não quero te perder Se fosse tão fácil eu enfrentaria o mundo inteiro E você me chamaria de valente E eu remaria contra todas as correntes só pra te alcançar Se fosse tão fácil eu não seria a gente E se não fosse a gente não seria mais Mudei de vida Então de repente Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom eu minto Não quero te perder Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom eu minto Não quero te perder Não quero dividir você Não quero te perder Bom barum 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 Bom barum 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 Bom barum 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 Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom, eu minto Não quero te perder Não mudaria uma vírgula do que eu sinto E se alguém me perguntar se é bom, eu minto Não quero te perder Não quero dividir você Não quero te perder Não quero dividir você